Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Cursino, sou editor-chefe do site modasemcensura.com e estou aqui me embarcando no YouTube, dando dicas de moda e cabelo masculino e também alguns penteados diferentes aí. Muitos me perguntam sobre os penteados com gel, se está dentro da moda, se está fora. Seguinte, gel é algo clássico e é algo icônico em diversos estilos, mas vocês podem verificar aí que tem várias estrelas que estão aparecendo com penteados com brilho molhado. Então, se você quer aprender a fazer o penteado com gel, separa aí um gel, uma escova e um pente que eu já vou ensinar. Você aí que quer aparecer nos comentários que eu vou rolar aqui durante o nosso vídeo, é só deixar comentários aqui no nosso canal do YouTube e também se inscrever. Agora, se você quer acompanhar o Moda Sem Censura fora do YouTube, nós temos o nosso site modasemcensura.com e nossas redes sociais, Twitter e Instagram, que é arroba modasemcensura do site e o meu pessoal, que é arroba alexcursino. Para não ficar um vídeo muito extenso, vamos pegar agora o gel que você separou aí. Eu indico para qualquer textura o gel cola. Por quê? Porque ele é um pouco mais espesso e ele ajuda tanto o cabelo fino a moldar de uma maneira mais fácil, tanto o cabelo enrolado dá aquela alisada sem necessitar da escova. Não tem segredo nenhum, é jogo rápido e vocês vão ver. Meu cabelo está um pouco úmido, tá? Eu não aconselho que o cabelo esteja muito molhado, porque isso pode atrapalhar na hora que você for fazer o molde do seu cabelo, o molde do seu penteado e o meu corte segue o mesmo, tá gente? Faz 15 dias que eu gravei o vídeo do cabelo do jogador Marcos Royce e já dá uma crescida boa, porque o meu cabelo cresce muito rápido e a manutenção tem que ser feita de 15 em 15 dias. Então, está no degradê aqui de máquinas e aqui em cima está cortado a tesoura e eu dei uma clareada na franja, que eu vou explicar aí nos próximos vídeos referente como fazer esse clareamento no cabelo, se luzes estão em moda ou não. Mas vamos lá, você vai pegar um pouco de gel. Eu estou usando gel cola, tudo bem? Você vai pegar uma quantidade boa. Boa não quer dizer nem muito nem pouca, é a quantidade certa. Você pode até errar aí, eu já errei na quantidade do meu cabelo, por isso eu falo para vocês. Treinem antes de sair aí com o penteado certo. Não queiram já ver aqui no YouTube e já fazer direto, porque cada cabelo tem um tamanho, tem o tanto certo de colocar. Olha aqui o tanto que eu coloco. Só para vocês verem como é que é com o gel cola, ele é um pouco mais espesso. Está vendo? Você vai espalhar ele para o cabelo de maneira fácil. Lembrando que como qualquer outro produto e finalizador, você não vai passar na raiz. Beleza? Então, você vai jogar. Eu vou fazer aquele penteado classudo, jogado para trás. Como muitos artistas, como Justin Timberlake e o próprio Bieber, está aí aparecendo ultimamente. Gente, você passando com a mão, jogando ele para trás, se o seu cabelo for liso, está praticamente pronto. Eu vou precisar de um pouquinho mais para poder dar uma finalizada boa. Vamos lá. O meu cabelo já tem uma facilidade devido ao corte. Se o seu cabelo é fino demais ou ele é enrolado, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai espalhar no comprimento completo, sem pegar a raiz. Está vendo? Pegou? Está vendo que ele vai ficar do jeito que você quer, principalmente o gel cola. Agora, o segundo passo que você vai fazer, já vai dar o truque. Você pode fazer ele tanto com um pente, tanto com uma escova. Eu vou fazer com uma escova, porque é o que condiz com o meu cabelo e o resultado que eu quero ter. Que ele vai dar aquele toque classudo, bem penteado para trás. Agora, se você gosta do penteado bagunçado, você pula essa etapa, beleza? Pegou aqui a escova, você vai jogar no sentido na qual você quer o seu penteado. Gente, se você quer aí o topete armado, como eu vou fazer aqui o meu, joga seu cabelo ou completamente para trás, ou ele para o lado contrário, na qual o seu topete é acostumado. Se é assim que eu posso dizer. Hoje, eu vou querer fazer aquela separação... Olha que coisa bonita que eu fiquei. Eu vou querer fazer aquela divisória. Como o meu cabelo é raspado até aqui em cima, eu vou jogar ele mais para o centro do cabelo. Pode não agradar muitos estilos, mas agrada o meu. E fica como dica aí para quem gostar, beleza? Para não ficar essa coisa melada, meio cabeção, você já vai pegar o cabelo que está aqui atrás e vai começar a jogar ele para frente. Está vendo que já está formando o topetão? Vai acontecer isso no cabelo enrolado, no cabelo grosso... Em qualquer cabelo vai acontecer esse efeito, porque o gel cola vai deixar seu fio um pouco mais durinho. Está vendo? Já estou moldando, já estou fazendo e moldando do jeito que eu quero. Eu quero também aqui, olha, que ele dê uma onda, que eu não quero que ele fique aquela coisa estática, lisona. Como eu disse para vocês, eu vou fazer uma separatória, uma divisória aqui. Separatória foi ótimo, né? Fazer uma divisória aqui e jogar um pouquinho de cabelo para trás. Olha. Está vendo? Bem simples o cabelo para se fazer, olha. Está vendo? Já deu um toque bem claçudo e eu usei esse penteado aqui para ser padrinho, mas você pode aí jogar um visual mais casual e brincar com essas misturas de estilo. O penteado é mais ou menos esse. Se você quer um topete maior, você pode fazer jogando ele para frente. Não é necessário usar spray ou qualquer outro tipo de finalizador. Só o gel mesmo já vai dar essa finalizada. E o resultado final foi esse. Essa caidinha foi proposital, tá, gente? Que valorizou aí um pouco o meu corte. E você vai fazer o mesmo. Pegar aqui a minha dica, levar para o seu estilo como inspiração, dando seus toques pessoais aí para não ficar muito igual. Agora, se você quer igual, é só seguir o passo a passo. Agradeço você que curtiu aí o nosso conteúdo. Deixe seu joinha, acesse o nosso site e se inscreva no nosso canal e continue recebendo as nossas atualizações, que serão semanais. Até a próxima!